Mais loira do que nunca com vocês! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! Vamos, vamos! Uma rocha legal! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! O Béssimo Borró! O Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró! A partir de agora, que é o Béssimo Borró!